Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem com você, Claudemir? Tudo bem! E começamos mais um Bateu, está pronto com uma receita de um pão caseiro delicioso e super fofinho. Está chegando agora no canal, aproveita, já se inscreve e ative o sininho, porque assim o YouTube vai te notificar cada vez que tiver vídeo novo. Já se inscreveu? Já é de casa? Vamos conferir a receita? Mas antes, compartilhe o vídeo, deixe um like e comenta aqui para a gente saber onde você está. Bora começar? Vou começar colocando 600 ml de água mórbida, temperatura de uma madeira. Depois acrescento 10 gramas de fermento biológico seco, 3 colheres de sopa de açúcar, 3 colheres de sopa de farinha de trigo, misturo e depois acrescento meia colher de sobremesa de sal. Tampo e vou deixar descansar de 15 a 30 minutos. E quando ele já estiver assim, que dobrou de volume, vamos transferir para uma bacia e acrescentar um ovo ligeiramente batido, meia xícara de óleo, a minha xícara mede 200 ml, uma colher de manteiga, 2 colheres de sopa de leite em pó. Vamos misturar tudo e acrescentar a farinha de trigo. Vou usar aqui de 1 kg a 1 kg 100. Vou deixar na descrição do vídeo a receita completa para vocês. Agora eu vou colocando a farinha de trigo aos poucos. E vamos misturar até dar um ponto. Para podermos começar a sovar. Música Agora, que já chegou neste ponto, vamos transferir para a bancada. Música E vamos sovar um pouco. Música Vou sovar aqui até essa massa ficar bem lisinha. Sova bastante, 10 a 15 minutos aqui e vamos cortar em 3 partes. Música Música Vou deixar descansar por uns 35 minutos. Cubro e vamos aguardar. Música Depois que cresceu, já está desse jeito aqui, vamos modelar os planos. Então, vou pegar uma das partes, vou sovar, polvilhar um pouquinho de farinha de trigo na bancada. Eu vou passar no cilindro, mas dá para fazer com o rolo. Vou mostrar um aqui para vocês verem. Música Abro com o rolo. Música Enrolo o pão. Música E transfiro para uma forma. A forma que eu estou usando mede 25 centímetros de comprimento por 10 de largura e 6 de altura. Unto com o desmoldante, porque esse pão não vai pregar, gente. Esse desmoldante é uma maravilha. Então, eu unto com o desmoldante e transfiro o pão. Agora, os outros, eu vou cilindrar, vou enrolar e transferir para a forma. Cobrimos e deixamos descansar até dobrar de volume. Depois de 45 minutos já cresceram, vamos levar para assar o forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos 50 minutos ou até ficarem douradinhos. Os pães já estão assados e olha como que ficaram. Música Vamos cortar um para ver como ficou? Oba, vamos. Música Gente, e olha que pão lindo e fofinho. Música Gostaram, meus amores? Espero que sim. Beijos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Música